Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante e histórica para falar sobre um personagem fascinante, João, na Ilha de Pátimos. A Ilha de Pátimos, situada no Mar Egeu, é um lugar repleto de beleza e significado histórico. Porém, o que torna essa ilha realmente especial é a história de um homem que viveu aqui há milhares de anos. Estamos falando de João, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Ele foi exilado para Pátimos no final do primeiro século e lá escreveu uma série de revelações surpreendentes. Segundo a tradição, João recebeu visões extraordinárias em uma das cavernas aqui em Pátimos. Essas visões o inspiraram a escrever o livro do Apocalipse, um dos textos mais misteriosos e intrigantes da Bíblia. Além do impacto religioso, Pátimos também possui uma rica herança cultural. A ilha é lar de inúmeras ruínas e locais históricos, incluindo o Mosteiro de São João, construído para honrar o discípulo e suas revelações. Hoje, a Ilha de Pátimos é um destino popular para turistas e peregrinos que buscam uma experiência espiritual única. Suas paisagens deslumbrantes, praias e cultura local atraem pessoas de todo o mundo. Você pode nos contar um pouco sobre a importância histórica de João e o legado que ele deixou para a ilha? Local residente, LR certamente! João foi uma figura essencial na história de Pátimos. Sua presença aqui tornou a ilha um símbolo de espiritualidade e conexão com o divino. O Mosteiro de São João é uma evidência disso, pois atrai muitos peregrinos que vêm em busca de paz interior. Além de sua rica história, Pátimos é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. As praias de águas cristalinas e as paisagens deslumbrantes proporcionam momentos inesquecíveis para todos os que a visitam. O pôr do sol em Pátimos é simplesmente mágico! Imagine contemplar esse espetáculo enquanto reflete sobre a jornada espiritual de João. E assim termina nossa jornada por Pátimos, a ilha que abrigou um dos homens mais notáveis da história religiosa. Se você gostou disso e quer conhecer mais sobre o legado de João e as belezas da ilha de Pátimos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E se você já teve a oportunidade de visitar Pátimos ou se deseja fazer essa viagem especial, compartilhe suas experiências e expectativas nos comentários abaixo. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa aventura histórica e espiritual. Até a próxima! Que a paz e a inspiração estejam sempre com vocês! Até breve!